Como que era essa época, Augusto? Olha, na época do regime militar foi baga, né? Porque você era jornalista e tinha censura. Trabalhei com censura. O que que é? Ficava alguém ou você não sabia quem é que tava... A censura ficava o censor... Você sabia quem era? Na beija, ficava numa sala. Ah, tinha um cara que você sabia que era o censor e você... Ficava numa sala. Nossa! Aí ele lia as laudas, né, de papel e... E botava um X na dúvida. Já se ele não entendia bem a matéria, ele já botava um X. Se ele achava que era uma matéria contrária ao governo, aí ele punha com mais facilidade ainda. E ele ficava tão à vontade que, num determinado momento, ele mandou um recado escrito para o diretor responsável, pedindo o seguinte, que ele... Falou, olha, em nome do bom convívio entre nós e tal, eu gostaria de ser servido pra esse cafezinho. Que a mulher, essa mulher, né, distribui e tal, e o diretor responsável disse, não. O senhor vai dizer, pode buscar o cafezinho, ele tem. Mas o senhor não é autoridade do jornal, da revista. É muito castradora a censura, porque no começo você quer bancar o herói. Vou escrever. E vou tentar passar. Vou escrever e deixa ele censurar. Na terceira tentativa, você já percebe que será censurado. E te passa a sensação do inútil. É. Pra quê escrever? Então, a gente... Mas dá um exemplo de uma coisa que você escrevia que não passava. Por exemplo, uma... Você não ia xingar o cara. Uma palestra de um professor em inglês qualquer, na Unicamp. Sei. Ele deduzia, por uma linha, duas, que era um professor esquerdista. E não publicava. Ah, não era nada direto, assim. Eles, na dúvida, qualquer coisa. Músicas, eles faziam isso. Eles impediram, o governo impediu que viesse para o Brasil o balé de Moscou por ser russo. Só por causa disso? Só. Tinha cabimento nenhum. Não fazia sentido. No Pasquim, Pasquim foi censurado. O Pasquim era ser inferno, né? No Pasquim, eles tinham... Eles encontraram uma solução pela cama, né? Eles começaram a comer a censura. Ah, é? É. E aí começou a passar mais... Dona Solange. Passava tudo. Passava tudo. Imagina a dona Solange se vai censurar o Tarso de Castro, que era priápico, né? Ah, é? Ele ficava com ele só. Ah, esse era escalado, né? Em nome da pátria. Ele era o cara que era o primeiro, o herói da... Era a frente da tropa, lá. Para servir a causa jornalística. Aí depois a Giraldo, não sei o que, eles se revezavam. Em fio, o que é que não queria? Então, ali eles foram livres enquanto durou a farra com a dona Solange. Entendi. E depois fizeram um homem e eles evidentemente encerraram. Encerraram. Encerraram esse truque. Que maravilha. Mas você chegou a ter medo de alguma coisa maior do que uma simples censura de descalteço? Quando eu fui estudante no Rio de Janeiro, estudei na Nacional de Direito e eu cheguei ao Rio Saído de Itacoaritinga, que tinha 10 mil habitantes. Era uma cidadezinha do interior. Eu fui para o Rio... Itacoaritinga é perto de qual outra cidade? Araraquara, Ribeirão... Eu sou de Penápolis, eu sei mais ou menos... Penápolis. Penápolis disputou com Itacoaritinga, se eu não me engano, de cidade contra cidade do Rio e do Santos. Olha só. É isso aí. Cheguei ao Faculdade Nacional de Direito, que tinha o centro acadêmico Cândido de Oliveira, que tinha sido presidido dois anos antes, pelo Vladimir Palmeira, que era o principal líder do movimento estudantil. O centro estava fechado, então nós fazíamos eleições, reuniões no bar da esquina. Eu cheguei ao Rio... Começaram as aulas dia 4 de março. Dia 29 de março de 68, mataram aquele estudante no Carabouço, que era o restaurante dos estudantes mais pobres. Começou o movimento estudantil. Eu me elegi terceiro vice-presidente do centro acadêmico, que era o Caco Livre. Em junho, e a partir daí eu frequentei mais os corredores que as salas de aula. Nunca me formei, fiquei dois anos. Em 69, eu fui preso 4 dias só, na aeronáutica, não fui torturado. Tortura estava começando. Mas eles me deixaram, por exemplo, algemado, com a mão por baixo da perna, 8 horas. É? E a pior angústia, é por isso que eu fico falando contra a existência de preso político, seja qual for a posição dele. Qualquer que seja a posição. Você não sabe, você não enxerga o horizonte, o fim do caminho. É melhor você ser condenado a 5 anos, a 5 anos, menos 1, menos 2, menos 3, do que você ficar pendurado na brocha e sem saber se você vai sair amanhã ou daqui a 2 anos. Porque eles falavam, olha aqui, você é filho de prefeito? Prefeito não manda merda nenhuma aqui, ninguém sabe que você está aqui, ninguém sabia. E por que você tinha sido pego? Eu fui pego porque eu fui encontrar uma namorada, que ela sim era procurada, secretária do Centro Acadêmico, Sônia Ramos, ela tinha um decretado a prisão preventiva e ela sumiu. Depois de um mês ela me ligou, dizendo, olha, revogaram a prisão preventiva. Então combinamos de nos encontrar nesse bar que era a sede do Centro Acadêmico. Eu cheguei, encontrei, aí fomos andar pela faculdade, voltamos para o bar e eu estava pensando numa grande noite, né? Estava fazendo planos diferentes do que eu tive de executar involuntariamente. Quando entraram caras, começaram a entrar quatro caras no bar, que eu imediatamente reconheci neles policiais, porque o que denuncia é a roupa, né? Todo policial acha que é mais alto e menos gordo do que é. Então ele tem o botão explodindo aqui na camisa e o terno vem aqui embaixo, parece um amigo da nossa. Eu bati o olho e falei, é a polícia. E o que me assustou foi que eles falaram o meu nome. Eles tinham que identificar, eles foram lá para prender a Sônia, conseguiram o meu nome com alguém e falaram, Sr. Augusto e Dona Sônia. E foram com carros de chapa fria me levar, nos levaram. Ela foi também, então? Ela foi, ela era procurada. Ela era procurada. Ela, nós fomos para a sede da PM, depois para a aeronáutica no Santos Dumont e depois para a aeronáutica no Galeão. E ali foi complicado. E ela ficou 24 dias, eu só fiquei quatro. Depois ela caiu na clandestinidade, foi para a luta armada e eu nunca mais vi. Nossa, nem sabe o que aconteceu. Não sei porque ela foi trocada pelo embaixador alemão, uma das 40, um dos 40 presos, que foi ela, uma das presas. E ela foi para a Argélia, depois andou pelo Chile, eu sabia de onde. Até que, há pouco tempo, eles fizeram uma festa, esses que tiveram de sair do país, em troca do embaixador sequestrado. E aí eu vi na festa ela. E aí eu liguei. E falei, olha, ela foi importante na minha vida, eu gostava dela. E ela sumiu. Naquela época aconteciam coisas assim muito estranhas. A minha geração foi muito presa. Muito presa e muito morta. Morreram muito. Mas você temeu que você podia morrer mesmo. Sim. Ah, é? Sim. Sim. Por nada. Por nada. Por acharem que você está envolvido em alguma coisa. Nunca, nunca. Não fiz. Não tive participação efetiva na luta armada. Então, não estava preparado para isso. Entendi. E esses quatro dias me deram uma sensação muito ruim. Eu já era da resistência democrática. E foi onde eu permaneci o tempo todo, até que houve a redemocratização. Mas quando me convidaram, por exemplo, para reunião, uma festa, dos... Não dava para fazer a formatura da turma, porque poucos se formaram. Então, eles comemoraram o ano do ingresso na faculdade. Eu não fui. Porque eu sabia... Não, eu sabia que seria uma festa triste, como foi, porque metade da turma ou pirou ou morreu. Pirou, que você fala, por causa de tortura? Loucura, 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 choque, exílio.